Olá, isso mesmo. Ao todo, quatro taxas foram extintas desde ontem. Elas já não são mais cobradas dos donos de veículos. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre esse assunto é o Carlos Vital, que é diretor de atendimento institucional de infraestrutura do Detran Goiás. Conta para a gente quais são essas taxas e qual o motivo de tirá-las. Na verdade, a gente está apenas resgatando um compromisso que o governador fez em campanha, que era da desoneração da população em detrimento de alguns serviços que eram realizados pelo Detran. E a partir daí a gente desenvolveu um estudo. E esse estudo nos levou à compreensão de que esses quatro serviços a gente poderia dispensar que a população não realizasse a vistoria. E esses serviços são a segunda via de CRV e CRLV, a perda da placa traseira, a segunda placa traseira e a inclusão do semi-reboque, ou reboque, que é a popular carretinha, de até mil quilos. Agora, qual o valor dessa taxa? É o mesmo valor para todos os serviços? Sim, esse valor é unitário para todos os serviços, num valor de R$ 175,76. Isso, na verdade, representa para a população de Goiás uma economia realizada no ano passado de R$ 9 milhões. E qual o impacto para o governo retirando essas taxas, cada uma no valor de R$ 175,00? Na verdade, o impacto do valor, porque diante do contrato de concessão, o Detran percebia um valor de R$ 25,00 por cada vistoria. O governador do estado resolveu abrir a mão dessa receita, porque ele acredita que a desoneração é um bem muito maior, que será revestido à população, do que os R$ 25,00 que seriam depositados na conta do Detran. De qualquer maneira, o Detran está realizando um serviço à comunidade do estado de Goiás. E toda vez que se retira uma taxa, faz uma mudança e o sistema precisa ser atualizado. Ontem foi o primeiro dia, foi tranquilo, qual foi o balanço, teve alguma falha no sistema ou não? Na verdade, a nossa TI, ela vem trabalhando a coisa de 10 dias, no sentido de que o impacto para a população, para o usuário, fosse o menor possível. E como sempre, ela demonstrou eficiência, veja bem, de 1.700 atendimentos que nós tivemos ontem, apenas três casos de inconsistência sistêmica foi verificado. E a gente agiu pontualmente nesses casos, de maneira que o usuário não teve prejuízo no seu atendimento. Isso facilita também na questão do financiamento do veículo? São taxas a menos aí? Não, na verdade, o governo do estado, no início de abril, ele também agiu desonerando a população, que é a taxa de registro do Gravame, que o Detran cobrava na sua taxa aproximadamente R$ 390,00, dos quais R$ 182,00 eram direcionados para uma empresa terceirizada, que agia como uma espécie de empresa que fazia o registro e fazia intermediação entre o agente financeiro e o sistema nacional de Gravame, o SNG. E a partir daí, o Detran absorveu, através da sua TI também, através de estudos que nós fizemos, houve um rompimento do contrato com essa empresa, de maneira que o usuário deixa de pagar R$ 182,00, que eram direcionados para essa empresa.